Material escolar, IPVA, IPTU, faturas e despesas costumam deixar o orçamento do brasileiro muito sufocado no início de ano. E é justamente nessa época que muita gente recorre a empréstimos para quitar as dívidas. Mas como se organizar financeiramente nesse período? Eu vou conversar agora com o professor Lucas Couto Moreira, que leciona no curso de Ciências Contábeis da Unifenas. Professor, que dicas você tem para as pessoas se organizarem e não deixarem essas contas virarem uma preocupação? Olá, Raíssa. É um prazer estar aqui com vocês. Realmente, nós brasileiros terminamos as festas e iniciamos o ano com diversas contas, com diversas questões a serem resolvidas. Como você bem disse, IPVA, IPTU, material escolar dos filhos, matrícula escolar, enfim, diversas obrigações que nós temos que cumprir no início de ano. E como se organizar? A organização deve se iniciar a partir de um planejamento. Todos nós temos que ter esse momento de planejar a nossa vida financeira. Assim como planejamos diversas outras questões aí da nossa vida, o planejamento financeiro, ele é muito importante. Então, a partir do momento que você lista aquelas obrigações que você tem que cumprir, a partir do momento que você lista aquelas contas fixas, aquelas que já são fixas mesmo, por exemplo, como a energia elétrica da sua casa, seu telefone celular, sua internet, quando você tem tudo isso em mente, fica mais fácil você adicionar essas despesas extras do início do ano. Então, o planejamento financeiro é o caminho e é essencial para que até a nossa mente fique mais tranquila com relação a isso. Porque quando o nosso bolso está aí um pouco atrapalhado, acaba afetando também a nossa mente. E diversos outros problemas aí podem surgir em decorrência disso. O ponto-chave mesmo é você listar, é você planilhar, é você gastar dentro daquilo que você tem previsão de recebimento nesse período aí ou no decorrer do ano. Eu acho que esse é o caminho, acredito eu. Então, colocar no papel, ou seja, numa planilha de Excel, é importante e ajuda a ficar mais claro. Isso, com certeza. E a gente fala de uma planilha de Excel, mas eu costumo falar muito isso em cursos de gestão financeira, costumo falar isso muito com os meus alunos. Talvez, olha, não tenha habilidade aí com a planilha de Excel. Uma cadernetinha, um papelzinho que seja, qualquer coisa que você anote, que você controle, qualquer um desses tipos é uma ferramenta gerencial. Então, a planilha de Excel é ótima, ela te traz mil e uma possibilidades ali dentro. Mas se não tem habilidade, que seja um caderninho, uma cadernetinha já vai te ajudar com certeza a listar esse orçamento e fazer esse planejamento financeiro aí. Cortar os gastos não essenciais também é importante para se manter organizado nesse início de ano? Cada família tem que olhar a sua necessidade, olhar para dentro da sua necessidade, olhar dentro da sua renda mensal, que é muito importante também, e tentar equalizar isso. Eu costumo dizer também que não adianta, às vezes, a gente ganhar muito, a gente tem que ter o controle, porque às vezes tem muita gente que faz muito com pouco, certo? Então, esse controle aí para mim é essencial. E a diminuir as despesas, buscar redução, pode ser sim um excelente caminho também para ajudar nesse processo aí. E professor, quais são os serviços que a Liga do curso de Ciências Contábeis da Unifenas oferece? Então, atualmente estou na coordenação da Liga, do curso de Ciências Contábeis. A Liga tem trabalhado muito nessa questão da gestão financeira. No ano de 2022, nós fizemos diversas capacitações, justamente para ajudar as pessoas a se organizarem financeiramente. E agora nós estamos aí, agora com uma empreitada para 2023, nós vamos já começar a trabalhar com pequenos empreendedores, para tentar também nessa mesma linha, ajuste financeiro, gestão financeira, controle de gastos. Então, a Liga tem oferecido diversos cursos voltados para esta área. Até deixo aberto para quem tiver interesse, nos procure, procure o curso de Ciências Contábeis da Unifenas, procure a Liga, nós estamos aí dispostos a ajudá-los e a formatar algo que vai atender a necessidade do público, do público que está demandando aí essa necessidade. Quais são os serviços que o NAF, Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal da Unifenas, oferece para a população atualmente? O NAF, eu costumo dizer que ele é a porta do curso de Ciências Contábeis para a sociedade. É um núcleo de apoio, em parceria com a Receita Federal do Brasil, e ele ajuda principalmente nesse início de ano, porque daqui a pouco nós temos que cumprir uma obrigação com o Fisco, que é o nosso Imposto de Renda. Então, para auxiliar, para fazer, ajudar a fazer bem, fazer da forma correta a sua declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física, o NAF está aí para isso. E assim como para cumprir diversas outras obrigações, como por exemplo o ITR, para os pequenos produtores, a declaração do microempreendedor individual, que também já está batendo a porta, regularização do CPF, às vezes a gente fala muito, quando a gente fala da gestão financeira, a gente foca muitas vezes nessa questão que nós comentamos ali no início, da questão das contas, da matrícula escolar, por exemplo, enfim, das contas nossas diárias, mas o brasileiro também tem que cumprir diversas obrigações com o Fisco, e quando essas obrigações não são cumpridas, o CPF também da pessoa vai ficar de forma irregular. Então, por exemplo, quando eu deixo de fazer uma declaração de Imposto de Renda, do meu CPF vai ficar negativo. E aí quem que pode ajudar o contribuinte a resolver isso? O NAF. O NAF está ali para auxiliar nessa questão. Professor, e tem mais algum ponto sobre esse assunto que seria importante ressaltar para a população? Orçamento familiar. Vamos focar nisso, vamos tentar fazer um 2023 diferente, se organizar financeiramente. Isso eu sei que é um grande desafio das famílias brasileiras, mas temos aí, por exemplo, cursos de ciências contábeis da Unifenas de portas abertas para poder ajudá-los. Então, é só nos procurar que estamos aí nossos alunos, a nossa equipe de professores, estamos todos aí aptos e abertos a ajudá-los a construir um orçamento familiar mais tranquilo, construir, como eu falei, um 2023 melhor para todos nós. Muito obrigada, professor. Eu espero que essa nossa entrevista tenha ajudado muitas pessoas que pretendem se organizar financeiramente esse ano. Ok, é um prazer estar aqui, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. Obrigado.